Eu não acredito que é Henrique Serqueiro, e ainda diz que é candidato a vereador. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem, sim. Eu sou pré-candidato a vereador aqui da cidade de São Paulo, tem como a senhora dar um voto em mim pra me ajudar? Certo. Que partido é o senhor? PCC. PCC? Qual é o número? 157. Certo. E o senhor pretende o que pra população sendo eleito? Vou ajudar essas molecada aí, que é muito vagabunda, preguiçosa, pra entregar um escorre aí pra mim, entendeu? Meu plano primeiro é esse. Já tô ajudando o marido assim, ó. Tá fazendo escorre pra mim? Tá levado de mim não? Henrique, sei o que, maluco? Não. Meu marido tá trabalhando pra você. Sim, sim. Tá entregando as encomendas pra mim, junto com os papelzinhos. Meu marido, você estragou meu marido, tá? Estraguei não? A senhora não tá comendo, bebendo? Eu já tô dando serviço antes de eu ganhar política. Meu marido é um errado, só de trabalhar pra você. Ó, dona, a senhora me respeita. Você deveria ir preso, tá? E não aqui fora que tá não ser eleito a vereador. Eu tô aqui porque o povo quer e ninguém me segura lá dentro não, maluco. Eu vou ganhar essa política, tá ligado? Pois no meu voto você não tem.